Fala Fenômeno Azul, saudações Rosalinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Depois de dois dias sem fazer vídeo, estou voltando agora, tive que reorganizar algumas situações, fazer alguns compromissos, honrar com alguns compromissos, mas agora já está tudo certo, já voltando a fazer vídeo, para falar sobre o mais novo anunciado, esse volante que foi anunciado, vamos ver quem é esse cara, vamos falar também sobre o Matheus Lucas, o atacante que foi apresentado oficialmente pelo Clube do Remo, vamos falar sobre o Pedro Vitor, vamos falar sobre o que está rolando em relação ao Clube do Remo no próximo jogo, o jogo de sábado, então fica até o final, para você poder entender sobre tudo isso que eu vou dizer nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir para você que já está aqui, chegou aqui para assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito, muito, muito importante, beleza? Bom galera, primeiro vamos falar sobre o atacante que foi anunciado, que foi apresentado de forma oficial pelo Clube do Remo, o Matheus Lucas foi finalmente apresentado de forma oficial, ele que já está treinando, já está treinando com o elenco, já está treinando, já está tudo certo, está tudo ok. Ele ainda não está no vídeo, pelo menos até agora há pouco, quando eu vi ele ainda não estava, assim como o Adson, que acabou de ser anunciado de forma oficial também não está, mas muita calma nessa hora, tem até sexta-feira, para que isso possa acontecer. Eles entrando no vídeo, o nome deles entrando, aparecendo no vídeo até sexta-feira, eles estarão aí liberados para poder atuar no sábado, com muita cautela. Já viu o que aconteceu quando há um desespero em trazer e lançar todo mundo que chegou agora de uma vez só, isso aí desconfigura o time todo, então tem que ser realmente com muita cautela a partir de agora, tá? Não dá mais para estar inventando e fazendo uma troca absurda como foi feito. Bom, isso também já foi entendido pelo técnico Gustavo Mourinho e esse Matheus, que faltava ter aí essa apresentação oficial, ele chega para ser uma peça a mais no ataque do Clube do Remo, quem sabe para trazer um pouco mais de qualidade para esse ataque. E aí a gente volta, a gente passa a falar sobre uma outra situação aí que vem circulando, inclusive foi referente a um vídeo do Tomazão, lá no Tomazão TV, em que ele falou sobre um medalhão que poderia estar vindo aí para o Clube do Remo a qualquer momento. O Remo poderia estar fechando uma negociação aí com um jogador, com um baita camisa 9, né, para a sequência da temporada, fazendo com que esse jejum de gols do ataque, que é essa situação que acontece hoje no ataque do Clube do Remo, que ela possa ser modificada. Aí todo mundo está dizendo assim, ah, está contratando o volante, contratando isso, aquilo e o atacante. Gente, o atacante foi apresentado de forma oficial hoje, ele é atacante. Vai dar certo ou não vai dar certo? A gente não sabe. Já veio tanto medalhão para cá que não deu certo, então vamos aguardar, ele está aí treinando, vamos ver como é que ele vai se comportar aí. Pode ser que no sábado ele já entre na partida e a gente vai poder avaliar também o decorrer desse campeonato aí, as partidas que ele vai fazer. E, além disso, tem esse tal medalhão, que aí muita gente já está falando no Léo Gamalho, né. Léo Gamalho poderia ser esse cara para poder vir, apesar de ser um cara mais velho, mas ele é um cara que tem o faro de gol, né, conhece muito bem ali da posição e seria até um nome interessante. Tem outros que dizem que não, que já está muito velho, já não é mais, o Remo não é asilo, que é o que a gente sempre ouve, né. Então, a torcida do Remo também, ela nunca chega num consenso em relação a essas situações. Jorge, o que é que tu sabes em relação a isso? Nada ainda, tá. O que eu soube de informação é que realmente há uma expectativa de trazer um jogador um pouco mais rodado, experiente, conhecido e que entenda da posição de centroavante e que, lógico, que o Léo Gamalho, o nome do Léo Gamalho sempre aparece, mas ainda não há nenhum tipo, pelo menos para mim, de negociação em andamento, de confirmação muito menos ainda. Então, tem que ter muita calma porque o staff aí do Clube do Remo, o Papelin, enfim, todos os envolvidos devem estar aí trabalhando nessa situação. Lembrando que só agora, nesses últimos dias, foram várias apresentações, vários anúncios oficiais que a gente não estava nem aguardando, inclusive esse do Watson, eu fiquei sabendo hoje de manhã, lá pelo central de transferências, né, o perfil central de transferências no Twitter e no Instagram, que trouxe a informação e aí a gente replicou essa informação também no Instagram e depois logo eu confirmei, dizendo que sim, né, já estaria tudo fechado, tudo certo. Jorge, e o Breno? Já não vem mais o Breno? Calma, galera, o que eu soube em relação ao Breno é, a negociação está em andamento. O que eu soube e que eu acho que eu cheguei a falar também num vídeo aqui, foi que estaria tudo certo em relação ao Breno, mas que ele estaria resolvendo detalhes em relação à sua saída do Botafogo, tá? Então, tem que aguardar esses detalhes para que o Remo possa anunciá-lo de forma oficial. Mas o que chega para mim, o que chegou para mim novamente hoje, é que sim, está tudo certo, está tudo ok em relação ao Breno, tá? Jorge, e esse atacante tem previsão? Não, não tem previsão de ser anunciado. Como eu falei, é uma situação um pouco mais delicada, deve ser um jogador que vai cobrar um valor mais alto de salário, então tem que aguardar, porque isso aí, quanto maior o salário do jogador, mais negociação envolve e aí acaba ficando complicado. Lembrando que o Remo está numa Série C com um orçamento limitadíssimo, e isso não pode ser esquecido. Ah, mas o Remo é um time de massa, o Remo tem camisa pesada, ok, mas o orçamento é baixo. Para o clube do Remo, numa Série C, o orçamento é baixo. Então, o Remo, que tem um orçamento baixo e já tem uma folha alta, precisa dosar isso melhor. Essa folha alta, até agora, não surtiu o efeito desejado. Então, precisa dosar melhor para que essas saídas que já estão aí sendo programadas, juntamente com as chegadas que já estão sendo anunciadas, elas possam fazer esse balanço entre uma coisa e outra, para que não onere ainda mais o orçamento do clube do Remo. Então, tem que ir com muita cautela, realmente, para poder fazer esses ajustes aí que são realmente necessários. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre a preparação. Enfim, galera, os treinos seguem, a preparação segue correndo, tá? Para o jogo de sábado, está tudo sendo verificado, programado e, enfim, ajustado para que ocorra da melhor forma possível no sábado. Falei agora sobre os atacantes, falei sobre o Adson também, que foi anunciado hoje, que é um volante, tá? Que fez um bom Campeonato Carioca, além de todos os outros que aí já estão. E algumas variações, tentativas de variações de time já estão sendo aí programadas, já estão sendo efetuadas nos treinamentos do clube do Remo, tá? E aí o pessoal começa a circular escalações. E eu sempre estou falando, gente, hoje é quarta-feira, é muito cedo para circular a escalação. Ah, qualquer tipo de escalação que venha, já é a escalação para o sábado, lógico que não. Ele vai testar, ele vai fazer variações, então ele vai colocar um jogador que ninguém quer na zaga, para testar e variar, depois ele tira e coloca o outro jogador. A parte tática, ele vai fazer variações, ele vai pegar um jogador daqui, um jogador dali, vai tentar variar, até porque na hora do jogo, ele precisa saber o que pode dar certo, o que tem uma probabilidade maior de dar certo e o que não tem. Então ele precisa realmente testar essas variações. No rachão, é pior ainda, porque assim, no rachão, às vezes o que acontece é até o pessoal da comissão ali participar do rachão, isso é muito normal, mas a parte tática, ele está certo em variar. Não quer dizer nada. Olha hoje, por exemplo, circulou aí uma informação de que haveria uma escalação, um time que treinou hoje, né, um time que treinou hoje, e esse time teria aí, digamos, na escalação titular, o Ícaro de volta na zaga. Aí já surgiu um monte de burburinho, não sei o quê, por que o Ícaro, por que o Bruno Bispo está melhor. Gente, calma, isso é uma das variações que ele está fazendo. Nada está definido ainda para sábado. Então tem que ter muita calma, e o pessoal costuma também, e eu não gosto muito disso, de compartilhar esse tipo de informação, que é uma informação muito precoce, muito cedo ainda, para haver uma confirmação em relação a isso. Então, esses compartilhamentos, esse vazamento de informações de treino, realmente não cabe, e assim, não levam a absolutamente nada. Só levam a mais reclamações, a mais desconfianças. Enfim, o que aconteceu hoje também, esse bate-papo aí entre o pessoal da torcida organizada, e os integrantes aí do elenco do Clube do Remo, isso aí também a gente já viu em outros anos, não sei exatamente como é que isso funcionou, mas, sabe, tem que ter muita paciência em relação a isso, muita calma, não é assim que vai ter a certeza de que as coisas vão mudar. Tem que deixar o Moringo trabalhar, tem que deixar o elenco trabalhar, foi um início ruim, mas isso também não pode afetar a temporada toda. Se a gente afetar a temporada toda por causa desse início ruim, é melhor entregar a toalha e não torcer mais. É melhor até sair do campeonato, se for o caso. Mas tem que ter muita calma, tem que ter muita tranquilidade, muita paciência, porque o futebol é isso, o futebol não é ciência exata, e as dificuldades elas não são as mesmas. Então as dificuldades que nós tivemos no ano passado não são as mesmas que a gente está tendo esse ano e assim por diante, tá? Então a gente precisa meio que também entender essa situação. Ou seja, deixa o técnico Moringo trabalhar para a gente poder ver como é que o time vai se comportar no sábado. E aí a partir da segunda, terceira partida, a gente começa a se preocupar mais, ou começa a se alegrar mais, enfim, tomara que seja alegria. Mas a gente tem aí duas partidas fora de casa para poder arrancar o máximo de pontos que puder para compensar o que aconteceu, o desastre que aconteceu no Baenão. Tomara aí que a gente consiga realmente compensar esse desastre de uma forma muito eficaz, muito bacana fora de casa. Beleza? Aí muita gente me perguntou sobre o Pedro Vitor e vem me perguntando ainda sobre o Pedro Vitor. Jorge, o Pedro Vitor, o Pedro Vitor, eu não acredito que o Pedro Vitor é pior do que não sei quem. Não tem nada a ver com isso, tá? O Pedro Vitor, há umas duas partidas atrás, ele sofreu um baque no treino, tá? Uma pancada no treino. E aí essa pancada fez com que ele sentisse dores. O Pedro Vitor vem de uma cirurgia muito delicada, passou muito tempo fora, muito tempo se recuperando. E o jogador, quando ele sofre uma pancada, em que ele sente essa pancada, acaba meio que voltando. Todo aquele temor de ficar fora de novo, de ter que fazer outra cirurgia, isso tudo é complicado. Ah, não é porque o cara ganha 50, 60 mil que ele vai deixar de ter medo, que ele vai deixar de ser humano, que ele vai deixar de ter as desconfianças, que ele vai deixar de ser ansioso. Não. Ele é um ser humano, como qualquer outro, tá? Independente do salário que ele ganha. Então, pelo que eu soube, ele estaria aí nesse processo de readaptação, tanto psicológica quanto física também, para poder atuar. Ele entrou no jogo contra a Tuna, mas ele entrou em pouco tempo. Fez até uma partida interessante, no pouco tempo que esteve, mas ele ainda não está pronto, fisiologicamente pronto, para poder atuar. Ainda mais para poder iniciar as partidas com uma intensidade que a gente sabe que é maior do que quando o jogador entra durante a partida. Então, a probabilidade do Pedro Vitor não estar também relacionado para essa próxima partida é grande, tá? Pode ser que isso mude até sexta-feira, mas a probabilidade é grande de que ele nem viaje com o elenco para essa partida e somente para outra, tá? Exatamente para ele poder se recondicionar fisicamente, para ele se recondicionar psicologicamente, para ele poder voltar de vez. O que não pode é o Pedro Vitor estar no estaleiro o tempo todo e recebendo. Isso aí não pode. Então, ou ele volta e realmente joga, ou então vai ter que decidir alguma coisa em relação ao Pedro Vitor. Mas não dá para ficar só pagando ele e ele só treinando, que não tem condições, tá? Então, assim, Pedro Vitor está sendo trabalhado tanto psicologicamente quanto fisicamente. Essa questão física, ele está sendo readaptado para que ele possa voltar o quanto antes a atuar bem nos gramados, tá? Vamos ter que aguardar mais um pouco para ver como é que ele vai voltar, para ver como é que ele vai se comportar em relação a tudo isso que está acontecendo com esse jogador. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito, muito, muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal O Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal tem a parceria de todos esses aqui, a Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, a Gokeeper, que é a empresa que mais veste no campeonato paraense, a Estileira Bonés, que tem os melhores bonés do mercado paraense, assim como o portal FUTPA, www.futpa.com.br, que é o maior e melhor portal de notícias do futebol paraense. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado no decorrer ainda dessa semana. A gente vai verificando essas informações e vai trazendo para vocês. Então, não se afasta do canal O Poderoso Leão. Beleza? Valeu, um grande abraço. Fui.